Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como simular o empréstimo consignado mercantil do Brasil, eu vou mostrar para vocês, aqui a gente vai utilizar a calculadora do cidadão disponibilizada pelo Banco Central, eu vou deixar abaixo do vídeo que vocês estão assistindo, vocês vão clicar, vão cair aqui nessa página. Como é que você faz para você simular? Antes de começar a simulação aqui, eu vou mostrar para vocês, aqui eu estou no relatório da taxa de juros também disponibilizada pelo Banco Central, em relação ao crédito consignado, o Banco Mercantil, pessoal, está cobrando essa taxa de juros aqui, 2,01% ao mês e 26,96% ao ano, tá? Então a gente vai usar essa taxa aqui para fazer o cálculo, então vamos lá. Então como é que você vai simular aqui o crédito consignado no mercantil? Você vai colocar o valor que você quer tomar emprestado, lembrando que essa calculadora do cidadão você consegue simular também de outros bancos, tá? financiamento, empréstimo, não só o consignado, tá? Serve para vários tipos de financiamento, contanto que tenha prestações fixas, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui o valor, vamos supor que você queira tomar 6 mil reais emprestado no Banco Mercantil do Brasil através do consignado. Colocou o valor, agora você tem que definir aqui em quantas parcelas você quer dividir esse empréstimo, lembrando que quanto maior o número de parcelas, maior vai ser a taxa de juros final, tá? Já que a taxa de juros é mensal, então se você vai somando meses, vai aumentando aí a taxa de juros final. Vou colocar aqui, vamos supor que você queira dividir em 24 meses, ou seja, 2 anos. Colocou o valor, colocou o número de meses, aqui é só você colocar agora a taxa de juros. Como a gente viu, a gente tem que colocar aqui a mensal, tá? Como a gente viu, a taxa de juros mensal do Banco Mercantil está de 2,01%. Então é esse o valor que você vai colocar aqui. Caso você esteja vendo esse vídeo mais à frente, um ano diferente, olha aí qual é a taxa de juros do consignado que aí você faz de forma atualizada. Colocou essas três informações, clica agora em calcular. E pronto, clicando em calcular, o sistema vai trazer para a gente as informações que a gente precisa. Então já coloca aqui o valor da prestação que você pagaria, que seria de R$317,59. Então a gente dividiria em 24 parcelas, pagaria essa prestação. Então você tomaria R$6.000,00 e iria pagar o final, tá? Desse período, R$7.622,16, sendo que de juros é esse valor aqui, R$1.622,16. Aumentou a quantidade de meses aqui, automaticamente o juros vai ficando maior, tá? Já que o juros mensal vai se acumulando. Eu vou apagar aqui o valor da prestação, porque esse valor quem tem que gerar é o sistema, e vou aumentar aqui a quantidade de meses, tá? Vamos supor que eu queira parcelar em 30 meses. Observem aqui, vou clicar agora em calcular. A taxa de juros vai aumentar. Nesse caso aqui eu pegaria R$6.000,00 e iria pagar R$2.048,10 de juros. No final eu pagaria R$8.048,10. Então eu vou deixar a calculadora do cidadão, é uma calculadora oficial de acesso público, disponibilizada pelo Banco Central, e aqui você consegue simular, como eu falei, não só o consignado do Banco Mercantil, mas de outros bancos também. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.